Como é o banheiro de verdade no BBB Se você assiste o reality ou já pensou sobre isso Eu tenho certeza que você já ficou curioso Pra entender como que a galera faz as coisas ali Tem o banheiro principal, essa aqui é a decoração desse ano Que tem grama no banheiro E o chuveiro todo mundo usa o mesmo Depois de algumas semanas, isso daqui fica um negócio assim difícil de olhar E a única coisa que não tem aí é uma privada A parte com a privada é um banheiro separado Bem pequenininho, todo branco Tem chuveirinho, papel higiênico, lixo, a descarga e é isso E você divide isso com 26 pessoas E não para por aí Tem câmera nesse banheiro também Inclusive na edição da Pocah teve esse trecho aqui Que foi gravado nesse banheiro Então assim, o banheiro também é uma prova de resistência ali no BBB Quem aí ia ficar de boa com isso?